Fala galera, beleza? Não Estão preparados para a treta? Estamos, capitão! Ah, eu sei que vocês estão sempre preparados para a treta Vocês gostam, vocês gostam de ver o circo pegando fogo Vocês gostam de ver a galera saindo no pau aí Seus vagabundo treteiro Me deixa Enfim, pra quem não me acompanha aqui Ontem eu fiz um vídeo a respeito da Malu Raridade Uma mina menor de idade que faz umas paradas aí um tanto quanto bizarra pra idade dela Droga Bunda Invernor Buceta E nesse vídeo eu também comentei que ela estava numa grande treta aí com o Ismael E atendendo a pedidos de vocês Eu vou trazer aqui um react completo dessa treta aí Da resposta do Ismael Tá bom, querido, vai lá Eu poderia fazer uma parada mais separada, né? Primeiro reagindo a parte dela, depois a dele Mas além de ficar muito longo A menina lá postou essas paradas acho que nos stories do Instagram E já não tá mais disponível E também, foda-se Eu não quero Vou reagir o vídeo do Ismael na íntegra Estão dizendo por aí que o vídeo dele é muito bom Que ele jantou a mina com farinha Tanto é que em um dia o vídeo já tá com mais de 700 mil visualizações Então eu acredito que o vídeo aí é bom Não sei, vamos descobrir Vamos ver, sim Portanto já vou avisando vocês Que esse vídeo vai ser longo Provavelmente vai passar dos 30 minutos aí Se não mais Então fica confortável Pega um lanche Coisa leve pra não engordar E vem com o tio Mas antes eu só queria falar uma coisinha aqui pra vocês Não Mano, se você tá cansado aí da CLT Trampo é um lugar onde você trabalha, 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 trabalha E não vê uma grana legal Eu tenho uma dica pra você ganhar dinheiro com a internet aí de dentro de casa E essa parada é tão foda que você pode conciliar com a sua vida profissional aí Ou seja, continuar no seu trampo CLT e fazer como uma renda extra Como também pode acabar ganhando muito dinheiro e viver disso E viver muito bem Então se você tem interesse em novos áreas profissionais na sua vida Clica no link do comentário fixado e seja feliz Dito isso, bora ver a jantada do Ismael aí Ah, e só pra contextualizar quem tá boiando aí, não sabe da história O Ismael fez um vídeo sobre a malu-raridade A respeito dela ter supostamente aí dado um golpe em uma outra influencer de 8 mil reais A malu-raridade não gostou dele ter feito esse vídeo E fez os tais stories lá falando um monte de coisa a respeito do Ismael Sendo assim, ele postou um vídeo reagindo e refutando a mina O nome desse vídeo é Malu-raridade veio falar merda de mim Tem merda no título, a gente já sabe que tem treta Então bora ver essa confusão aí Gente, eu tô famosa Olha o frame, que maravilhoso, gente, que delícia de frame Olha que delícia Nossa senhora, não, não preciso ganhar fome em cima de você Você já fala com essa boca cheia já e não tem necessidade, né Então quer dizer Eu fico impressionado, assim, agora eu já vou começar a falar aqui, caralho Tá bom, calma aí Que muita gente quando aparece aí em canais de notícias, né Em canais de tretas e tudo mais Já vem com esse papinho de Minha querida, se você apareceu aí em um canal de treta É porque você fez alguma merda, né Sendo assim, as pessoas vão comentar Por que você fez a porra da merda E não porque querem ganhar fama e suas custas Entendeu? Isso aí já é uma prepotência, né Fala como se ela fosse, sei lá Madonna, Xuxa, o Michael Jackson Todos queremos fama em cima da Malu-raridade Dizer que eu quero ganhar fama em cima da Malu-raridade Fama de quê? De baforadora de loló? Fama de barraqueira em loja? De malta pra segurança? Essa fama eu não quero não, viu? Pera aí Ai, ai, ai Nossa, a lapada começou seca, hein? Meu monitor inteiro Que merda Essa fama eu não quero pra mim não, viu galera Essa eu vou deixar pra lá Puta que pariu E eu digo a mesma coisa sobre essa sua bocona cheia de comida Não é nem você Se ela tá fazendo assim, tá comendo Não, ela fala Gente, só um momento Não, vou olhar de novo Não é, vou olhar de novo pra confirmar Tá lindo Sério mesmo, mano, que aqui no vídeo do Ismael tem análise de cu, véi Chupar um cu e pá Ah, puta que pariu Não deve ter sido pra mim esse Eu sou limpinho Eu uso sabonete Monange Dove Mais Hidratação Com triplo de hidratante corporal Não deve ter sido pra mim Essa daqui Não me identifiquei, tá? Que eu uso o perfume Ferrari Black E o perfume da Diesel São perfumes cheirosíssimos, tá? Quando eu tô montada, eu uso o perfume Alain de Place E esse daqui, ó Eu uso montada aqui daqui Que é o perfume que a Agatha não desmedeu Ai, foda-se, Ismael E é super cheiroso Não, me identifiquei Não, me identifiquei Não, deve ter sido pra mim Deve ter sido o... Eu também, eu uso Musk do Avon Mentira Eu usava esse perfume aí Quando era adolescente, mano Eu comprava nas revistinhas do Avon Quem não comprou a parada na revistinha do Avon Tinha o Musk azul e o verde Eu tinha os dois E aí eu comprava e me deixava cheiroso Era perfume barato Acho que até existe o Musk ainda hoje Não sei se existe Vai ficar cheiroso, mano Se eu comprar coisa caramba também Pra ser cheiroso Qualquer sabonete febo aí Um Neutrox Já deixa cheiroso Creme de abacate Outra pessoa Outro indivíduo Porque eu não me identifiquei Com nenhuma dessas falas, tá? A tiktok levou a escola Pra fazer coisa errada Mas que que o parasita De 30 anos Que mora com a mãe Tá falando de mim? Sabe o que que é isso daqui? Malu raridade Não posso mostrar tudo Isso daqui é a escritura Da minha casa própria Que eu comprei com 21 anos de idade Tá? Ó, o contrato Também Da água A gente aqui tem tudo, ó A gente tem o projeto Da casa também, tá? Da casa mesmo? O Ismael Ele me deu a carteirada Do teu Tem a casa? Se bem que isso aqui Não é carteirada Não, né? A mina pediu Tirou ele pra loque, né? Falou Com um homem com 30 anos Uma mulher com 30 anos Sei lá Que mora com o pai Com a mãe E aí ele veio E esfregou na cara, né? Então isso aqui não é a carteirada Mas calma Segundo aí a malu raridade Ela tem 20 mil reais Acumulado na conta Tudo isso? O que que é um apartamento Perto de 20 mil reais na conta? Melhor do que nada Segura essa emoção aí, Ismael Tem apartamento Mas tem 20 mil reais na conta Fica fazendo o deboce Tá? Ó, isso aqui São as plantas da casa Da minha casa própria Tá? E que não é no baile não Tá? Que eu não peguei pela localização Do baile mais próximo não Eu peguei localização Das melhores escolas, né? Que eu pretendo ter futuro Peguei pela localização Ser bem localizada Aqui na zona sul Tá? Casa própria Ah, e sem divulgar tigrinho Tá? Sem mexer com coisa errada Sem humilhar a segurança Sem ser apelativo Pros meus seguidores Fazer publi de coisa Que não presta Sem esse tipo de pataquada Que você faz E ó Não tive que baforar nada E se eu tenho 30 anos Que misericórdia, mano Essa aqui da baforada O bagulho foi zoado, hein? Eu não falei sobre isso no meu vídeo Porque, né? É um tanto quanto pesado Mas, é Tem umas paradas rolando aí na internet A respeito dessa Maconhado e drogada Dessa parada de lança aí, né? Meus queridos Ou não Não tem problema Porque você com a idade que tem Com o dinheiro que tem Não tem futuro Você quer que alguém falhe na sua cara? Eu falo Você não tem futuro Você é uma sem futuro Uma pessoa desnecessária Que o conteúdo não agrega em nada É isso que você queria ouvir? Porque eu falo Uma pessoa que mostra pros seguidores Que não é bom estudar Que é ótimo você largar tudo que você tem Pra você viver de baile De viver usando droga Viver fazendo coisa que não presta Porque é isso que você incentiva A malurraridade E se as outras pessoas têm medo De falar isso na sua cara Porque acham que você é alguma bosta Eu não tenho, não Porque tudo que eu conquistei Tudo que eu tenho aqui Foi fruto de muito suor Muita determinação Eu trabalho desde os meus 16 anos de... Na cara, não, chefe Pra não estragar o inferno 07 Dá 12 aqui Ele falou aqui exatamente aquilo Que eu falei no meu vídeo mesmo A respeito dessa parada aí de futuro Tá ligado? Porque a mina simplesmente larga a escola Influencia os seguidores dela a fazer isso Achando que vai viver disso aí o resto da vida, né? E eu até comentei que tem uma grande probabilidade aí De acabar aparecendo em um programa de televisão Onde diz lá que a pessoa era famosa Tinha tudo pra se dar bem na vida E aí terminou o pobre moro na rua Já maquiei cliente Já fiz noiva Já maquiei madrinha Pintura facial infantil Já vim de lanche em bronzeamento Já vim de brigadeiro na rua Nunca precisei mexer com coisa errada Saí da casa da minha mãe Eu tinha 20 anos Eu saí de outro estado Pra vir pra São Paulo Já com meu dinheiro no bolso Com dinheiro pra eu comprar Se eu quisesse um apartamento desse tamanho Mas não Eu fui e aluguei minha primeira casa Porque eu falei Quando eu comprar minha casa Eu vou comprar uma casa boa Uma casa onde tem um lugar que tem futuro Não falou assim Ai, onde que tem a biqueira mais próxima Aqui pra eu comprar A minha casa Pra minha casa ficar próxima da biqueira Igual você fez Não Porque antes de qualquer coisa Eu penso nas pessoas que me assistem Rolou isso aí? Pera aí Eu até dei um delay aqui na minha cabeça Mas rolou isso? Ela comprou? Alugou uma casa perto da biqueira aí? Ou o Ismael tá só deduzindo essa parada aí? Comenta aí Não sei também, caralho Tem gente da minha idade Mas também tem gente da sua Pessoas muito jovens que me acompanham E se for pra pessoa me assistir Pra me ver Nos stories Fazendo o que não presta Eu prefiro nem fazer conteúdo Igual você E outra Se eu morasse na casa da minha mãe Qual que seria o problema? Porque tem muita gente Muito honesta E muito digna Que mora na casa da mãe Até conseguir um emprego digno Até conseguir sustentar da internet Sem ter que divulgar as coisas que você divulga Sem ter sido acusado de golpe De 7 mil reais Igual você foi acusada Tem muita gente muito honesta Que mora com os pais Qual que é o problema? Caralho, cuzão A mina tinha falado por 15 segundos E o Ismael pegou aquilo ali Já chinelou ela ali Por uns 5 minutos Mas faz sentido, né, mano? Melhor morar na casa dos pais E ser uma pessoa honesta Uma pessoa correta Do que ficar aí Andando em baile Cheirando lança Dando golpe nas pessoas Não tô dizendo que a mina faz isso É Tô falando de outra, Malu É outra Aham A essência não une Esse povo tem que... Ó, Jesus falou pra amar o próximo Como o amo o próximo Jesus mandou um baforado lá Em qual versículo? Minha Bíblia deve estar desatualizada Só um momento Peguei aqui pra dar uma atualizada, né, galera? Pra ver se a gente tem Aqui algum versículo Falando sobre alguma coisa assim do tipo Deixa eu pegar aqui Mais próximo do Provérbios Provérbios 5, versículo 5 Presta muita atenção Usarás droga no baile Assim como diz o teu Deus Amém? Aleluia, né, galera? Sangue de Jesus tem poder, meu pai Eu acho impressionante esse tipo de gente Depende da Bíblia que você tá lendo, né? Se for a Bíblia, sei lá Do Valdemiro Santiago lá Não sei se vai ter coisa de droga Mas vai ter coisas dizendo assim Doe o seu dinheiro E também doe o seu dinheiro Eu tenho vergonha de falar isso Que mexe com tudo que não presta Tudo que há de errado E a primeira oportunidade Ai, Jesus falou isso e aquilo, aquilo Oi? Eu não tô te entendendo Próximo Eu tento entender isso todo dia Todo dia eu faço perdão pra Deus Pela minha atitude De xingar E não adianta nada Porque mesmo pedindo desculpa Todo dia pra Deus faz as merda do mesmo jeito Mas é foda O próximo só pisa O próximo só faz tiração com a cara dos outros Mas, mano Olha só o jeito dessa mina falar as coisas aqui Nem parece que alguns dias atrás aí Ela tava humilhando o segurança Porque ela ganhava mais do que ele Simplesmente pelo fato de que ele não deixou ela beber bebida alcoólica Sim, ela humilhou o segurança por conta disso Da carteirada E aí, essa mina aqui tá falando de respeito, mano De... O próximo, né? Amar o próximo Ainda bem que a internet deixa as fitas registradas, né? Porque... Senão a gente acaba acreditando em tudo Acaba virando pastora Amém No seu vídeo Nossa Eu peguei leve Eu podia ter te esculhambado muito mais Muito Eu poderia... Até agora Eu poderia ter te acabado ainda mais Podia ter te chamado de usuário de droga Cracuda do caralho E não fiz Eu fui tranquilo Tranquilo E eu não falei esse tipo de coisa com você Agora Você quer me xingar? Você escuta Você quer me ofender de forma pessoal? Eu também sei ofender Se tem uma coisa que eu sei É ofender Só a mente Aí como que vai amar o próximo? Não tem que ser dedo no c*** do próximo Bicuda na cara do próximo Segundo o próximo Não tem como amar o próximo, não Dar carteirada no próximo, né? Dar golpe no próximo, né? Largar a escola Influenciar o próximo A largar também Porque viver de internet Lança e baile É muito fácil Não, gente Calma, linda É que nesse momento Que saiu esse vídeo dela Ainda não saiu a acusação dela de golpe Tem esse pra sair ainda seu, tá? Espera só um pouquinho Que logo, logo tem mais É que a gente trabalha Tem muita pauta pra gente fazer, né? A gente Eu tenho uma empresa Não sei se você sabe o que é isso CNPJ Provavelmente não Porque tigrinho não emite nota fiscal E aí a gente tem muito conteúdo, né? Ainda não saiu tudo Que eu tinha pra falar sobre você Logo, logo sai Quando tiver saindo esse vídeo aqui Provavelmente já tem Pelo amor de Deus Manda o próximo lá se for Pra casa do O povo acha que eu vim morar aqui Tem piqueira dentro de casa Tem Próximo Tráfico de yoga Ah, por que pariu? Vai dar a meia hora de Pô Minha calcinha de concreto Ninguém quer Quanta minutos falando da maluca Vamos ver Não, esse aí estudou a minha vida Porque quarenta minutos pra falar Tipo, porra Ah, estudar como? Se você largou a escola Pra usar droga? Engraçado você falar de estudo Achei interessante Tem que ter papo E não é só questão Você fazer um vídeo de quarenta minutos Não quer dizer que a pessoa Pesquisou muito Sobre as merdas da sua vida Significa que você fez Muita merda E tá exposto aí Pra todo mundo ver No meu vídeo Eu resumi bem a treta Tá ligado? Porque eu recentemente Não tenho feito vídeos aí Muito longos, né? Às vezes a galera não curte Ver vídeo longo Então eu tento chegar ali No máximo No máximo A vinte minutos Esse aqui é uma exceção Por isso que eu avisei ali no começo Mas que tem coisa pra falar Nossa Ah, ou eu tenho papo Ou você já fez muita merda Porque aqui Quando a gente tem pouco conteúdo A gente reage pouco tempo, né? O tamanho do vídeo Depende muito da merda Que a pessoa fez Fez muita merda Tem muito vídeo Fez pouca merda Tem pouco vídeo, né? Vai, vai, li, xingone Vai, li, xingone Ah, por que que ela é tão polé? Por que você é tão flopado? Flopado, né? Vamos lá! Deixa eu abrir aqui o Instagram Eu vou abrir em duas abas, tá? Olha lá, carteirada de Instagram agora Verdade E eu também vou pegar O meu perfil São dois perfis muito diferentes Um deles divulga o tigrinho E o outro não Olha! Você tem 300 mil seguidores no Instagram Engraçado, né? Porque eu tenho 787 mil Que bacana Não vou entrar nessa treta aqui Porque eu tenho 80 mil lá no Instagram Porra, mano Vamos lá me seguir no Instagram, caramba Serginho Underline Faote Eu tenho só 80 mil na parada, mano Nessa briga de carteirada aqui Eu perco, eu perco Caralho, eu sou um merda, menino Só que aqui eu também achei uma parada assim Tipo Como é que eu posso dizer? Um pouco favorável ao Ismael Falar de Instagram Porque o forte da malu-raridade É lá no TikTok Lá ela tem 1 milhão e 100 mil seguidores E os vídeos dela realmente batem tipo 2, 3, 4, 5 milhão Mas é compreensível também, né? O cara não vai jogar contra ele mesmo, né? Não vai fazer um gol contra Ele vai pegar os argumentos que lhe favorecem Conceito de estratégia Anda Legal, interessante As suas fotos, elas todas com like oculto Geralmente quando você oculta like É porque a foto flopou, né? Geralmente é porque o engajamento não anda tão bem assim das pernas Todas estão ocultas A única que não flopou foi essa daqui Eu nem sabia que vocês tiverem a ideia, véi Tô parecendo um tiozão noob aqui Mas eu nem sabia que dava pra ocultar like, desocultar Meu Instagram tá lá desde o dia que eu criei do mesmo jeito, véi Foda-se Um 38 mil E é isso, tá? E essa daqui da unha Se a gente for analisar os seus Reels Malu raridade, já que você gosta de comparar engajamento Já que você é muito irritada Não tô te entendendo Por quê? A gente pega aqui Reels meu Jogando aqui na bagatela 3 milhões de visualizações 1 milhão e 100 mil visualizações 584 mil visualizações 1,1 milhão de visualizações 1,1 de novo 1,4 Mais uma pedrada, mais uma pedrada 1 milhão e 800 1 milhão e 600 400 mil 1 milhão e 1 1 milhão e meio Mano, isso aqui pra mim tá um grandissíssimo Foda-se Tá ligado? Tipo assim Eu sei que é uma treta entre os dois Mas eu acho meu pai essas carteiradas de view, sabe? Uma dando carteirada de view na outra, né? Começou lá a mina chamando o Ismael de... De flopado E aí agora o Ismael vai lá e fala que quem é flopada é ela, né? Porque ele faz milhão de view Quem sou eu nessa fila do pão, né, mano? Mas eu acho meio pai essas carteiradas, eu acho pai Eu não tô vendo você fazendo tantos milhões assim, maluco Olhando aqui seu perfil Eu vejo seu engajamento até baixo, tá? Todos os likes oculto Porque será? A gente vê aqui tem um vídeo com 1 milhão, né? Mas pra você achar um, você demora Um outro que tenha também 1 milhão Não tem Achei! Depois de 40 vídeos Tem mais um com 1 milhão, vamos contar? Dois Rolei três Quatro Tem que rolar bastante, viu, galera? Tem que rolar bastante Quatro vídeos com 1 milhão Não entendi Eu tô flopada Mas seus números estão menores do que o meu? Se eu tô flopada, você não existe Isso não existe Tomou de graça, hein? Meu Deus Ele é boyzinho esse cara ali Boyzinho o quê? Pedigree? Calma, deixa eu escutar de novo o que ele disse É que a dicção desse pessoal também Que não estuda fica complicada Não sabe nem escrever as palavras Quem dirá falar É verdade, mano Pega essa grana aí que você falou que tem na conta, né? E paga um fonoaudiólogo aí, mano Porque a dicção é embaçada, velho Teve algumas coisas nos vídeos aqui que tipo assim Eu tive que voltar É voltar aqui pra escutar o que eu tava falando Ainda mais que eu peguei uns trechos lá Que eram reacts de outros reacts, tá ligado? Tipo, eram pessoas reagindo a ela Porque os vídeos dela já sumiram E aí até quando ela falou mal lá do segurança lá Você tem que se esforçar pra tentar entender Difícil, mano Um fonoaudiólogo iria bem aí A maquiagem A carinha dele de boy Gente, vou com essa calça aqui Ou a carinha dele de boy É skincare, tá? Se você quiser, você pode comprar Ah, não pode não Porque quem não trabalha não consegue conquistar as coisas, né? Tem que dar duro, tem que suar Se você quiser É só você comprar, tá? Aqui a gente tem Drunk Elephant A gente tem Shiseido Aqui nesse rostinho aqui, ó A gente tem Principia também Ai, foda-se também, mano Essas paradas de skincare Oh, onde as paradas que vocês me enfiam também, né? Vocês enxam o saco pra mim reagir Eu tô me sentindo uma blogueira aqui, ó É gay, mano? Tu tá ficando doido? Ai, eu sou a blogueira Vamos falar de skincare Tu é bem gay, né? Mano, não entendo porra nenhuma dessas fitas aí, não Eu quero ver a treta O sangue nos olhos, caralho É uma refutada boa, dois marréu É uma refutada boa A questão é que eu não entendo mesmo E se tiver algumas paradas que eu pular aqui É porque eu pulei e... Pergunta, então Você já deu De olhos Vou te falar, viu? Compra metade da casa que vocês alugaram Por quê? Porque eu trabalho Porque eu me esforço pra caramba Eu posto vídeo todo santo dia no YouTube O nome disso é trabalho honesto e digno, né? Ai, mas... Vamos ver, vamos ver como que ela vai É esse vestido Gente, foi o pessoal... Ah, não É fã ou hater? A Fashion Week vai falar da minha roupa Então... É... Sim Sim S-P-F-W São Paulo Fashion Week Duas horas depois Gente, é porque eu tenho uma bolsa da Prada Que eu não posso ir no Brás? Eu não tenho perna, não? Por quê? Que eu saiba No Brás não tenho tanta bolsa assim Então eu compro minha bolsa no lugar E eu compro minhas roupas básicas do dia a dia no Brás Não tenho problema nenhum com isso Acho até... Eu compro na Renner Conhece Renner? A C.A. também Eu compro lá, velho É burro Quem gasta roupa de ficar em casa Caríssima, luxuosa É até idiota O tanto de roupa que eu tenho Da Riachuelo Do Brás Da 25 E tá tudo bem Com outro mundo e tudo mais Mas o tênis é horroroso Nossa, que tênis feio, cabrô Senhor A blusa também muito feia Parece o uniforme Da firma Nossa, ela tem Ainda bem que ela não precisa dublar pra viver, né? Se ela fosse drag queen na balada ia passar fome Arruma-se também pra ir pro baile do céu Ele perdeu o tempo da vida dele me acompanhando Ah, pelo amor de Deus Não, acompanhando você não Porque eu tenho equipe, né? Eu vou te explicar como que funciona Olha, agora carteirada de trampo, mano Carteirada de equipe na internet, mano A galera falou que esse vídeo aqui era uma refutada massa Era uma jantada E tá virando uma guerra de ego, tá ligado? Uma guerra de carteirada Uma falando que tem mais dinheiro que a outra Uma falando que tem mais engajamento Uma falando que acompanha a outra Outra falando de bolsa Carai, cuzão Que treta fútil que virou isso aqui, mano? Você não entende E nem se quisesse entender Não conseguiria Porque não tem estudo suficiente O nome disso daqui é uma pauta, tá? Eu tenho uma equipe Que trabalha Pra mim A gente paga salário A gente paga benefício A gente paga plano de saúde E etc Porque eu tenho uma empresa diferente de você Que só tem vape E aí a minha equipe de pauta Vai atrás das pautas pra mim Eles organizam Colocam um nome Olha que bonitinho Tudo em negrito Que fofinho Eles organizam Olha só a vida de quem ganha dinheiro É tudo que eu preciso ver Pra contextualizar E passar Pra você Tanto é que a sua pauta tá aqui A pauta é do tamanho do seu estudo Ó Bem pequenininha a sua pauta Tá? Mas ela existe Ó É o vídeo 38 e 39 Aí eu venho aqui na pasta Mas aí já você se auto-refutou aqui Ismael Você falou que tinha muita merda pra falar da mina Por isso que deu um vídeo de 40 minutos Mas a pauta dela Você disse que é pequena Que deu dois vídeos Então Dá uma alta refutada aí E aproveitando o gancho aqui Eu vou apresentar pra vocês a minha equipe Porque eu também tenho equipe mano Olha Vem aqui Esse cara aqui é o cara que faz roteiro Oi gente Você também Vem aqui Esse cara aqui é o cara que O editor O cara que edita os vídeos aqui Vem aqui E aí meus queridos Sou eu que edito os vídeos aí Também quero apresentar pra vocês O cara que faz as pautas Né O cara inteligente aqui do canal Vem aqui meu querido Oi gente Sou eu que faço as pautas desse canal Gostaria também de apresentar pra vocês O Thumb Maker O cara que faz as capas dos vídeos aqui O pabão Eu que faço as Thumb aí Viu só quanto funcionário E tem mais funcionário ainda Tem o cara que cuida da empresa Que cuida do administrativo Que emite nota Esse é o menino que dá o cu O cara responsável pelas publicidades Que produz as publis Que edita as publis É meus amigos É muito funcionário aqui no canal De ninguém, tá? Eu não faço isso Já assistiu Ele maratonou Não Era seu sonho, né Mas eu não fiz isso não Não Eu tenho mais o que fazer Dipas Esse querido Nossa, gente Ele é maravilhoso Ele fez o conteúdo épico Vamos falar mal das roupas Da Malu Raridade Indo pro baile Não, o conteúdo não é esse não Aqui a gente É que é profissional E que trabalha Querendo ou não com jornalismo A gente tem que ter responsabilidade Com o que a gente fala, né? A bonita Além de não saber comer De boca fechada Também não sabe dublar Que tem a piedade dela Porque ela mesma Não vai sair do lugar Se você tivesse algum talento Na Malu Raridade Qual você teria? Olha só Gente, se eu fosse tão As referências do lança aí, ó Olha só, mano As mina aí As mina, mano Sei lá, velho Discutindo de quem Usa Gucci Prada Tá, tá parecendo Que eu tô no filme das branquelas Poxa, moça Era só uma bolsa Não é só uma bolsa É uma Prada Ou quem usa Lacoste E eu aqui usando Renner, mano Acho que eu comprei na Renner Aqui na Renner Na CA Tô com a carça de moletom aqui também Um boné comprado na Aliexpress Muita gente pergunta aqui Desses bonés de herói Onde que eu compro, mano É 15zão esse boné aqui 15 real Na Aliexpress Agora acho que não tá Deve tá 180 com as taxas Tem que fazer Nossa, que chatice Que aí eu me interrompou pra usar, caralho Faz favor Gente, se eu olho pro céu Eu falo assim Senhor, por favor Acordei em paz hoje Não deixa ninguém tirar minha paz Mas é foda Fala com a diva Que a gente me maratona Shitpost por aqui Aqui só conteúdos de qualidade Qualidade, tá? Qualidade Sabe quem também falou isso? Malu, raridade de tirar a paz O sossego O segurança que você humilhou Tava lá só fazendo o trabalho dele É foda Eu falo assim Vou ter paciência de Jó Mas eu não sou Jó Sabe quem teve que ter paciência de Jó também? As pessoas que te acusaram De roubar 7 mil reais Por isso, gente Ai, não tenho paciência Então assim Eu vivi pra ver uma bicha Do interior de Goiás Que conquistou as coisas Tudo sozinho Drag queen Que se monta Pra ser chamada Ai Ele tem cara de playboy Não sei o que Esse é o seu argumento? Seu cérebro só consegue processar essa quantidade Não é defender a malu-raridade Mas esse tipo de carteirada aqui Que o Ismael dá Normalmente nos seus vídeos Essa forma assim Um tanto quanto mais arrogante Assim, às vezes, de falar Realmente remete a, sei lá Uma pessoa meio playboy, né Que vem da parada Tô dizendo que é Tá ligado? Se for ver mais a fundo Sobre a vida Você não vê isso Na vida do Ismael Mas vendo superficialmente Você acredita, né A pessoa mostrando ali Bolsa da Gucci Sei lá o que, mano Sei lá quanto que custa Um treco desse aí Fala brincadeira, mano Essas bolsas aí é 50 pau, mano E eu não tô falando de 50 real, não Tô falando de 50 mil reais Ela que se manca Menina chata Zero paciência Te amo Estaremos do seu lado Independente do processo Zuas Te amo Obrigado, doutor Não, mas é que eu não preciso xingar ela Eu não preciso Porque eu tenho argumentos Eu tenho dicção Eu sei falar Tem um pão na boca Eu não preciso usar palavras de baixo calão Pra humilhar ninguém Se você parar pra ver esse vídeo todo Todo esse aqui que a gente gravou Eu em nenhum momento Xinguei a aparência dela Falei da origem dela Eu usei fatos Isso eu usei Por quê? Pessoas sem argumentos xingam Pessoas que não têm Diz Pois é, mano Esse negócio de falar da aparência física, né, mano? Tipo uma parada quando você quer ofender Não quando é uma brincadeira Tipo uma parada assim Tipo aquela mina que falou lá da Karen Bachini, sabe? Que a mina tem aparência de suja, não sei o quê Ela ali foi basicamente pra tentar humilhar, sabe? E esse tipo de gente é paia É paia Imagina conviver com gente assim, mano E que são pessoas que não têm argumentação Pessoas que não sabem elaborar frases completas Xingam Porque precisam Porque não sabem usar outro tipo de linguagem Às vezes você xinga porque é o teu jeito mesmo, mano Eu xingo muito aqui no canal Às vezes falo vários palavrão Tem canais que os caras falam palavrão pra caramba mesmo O Orochinha 1 E sei lá, mano Falar palavrão em vídeo assim Desde que não seja pra humilhar alguém e tal Eu acho que é foda-se É uma parada assim Mó foda-se Ah, mano Enfim, cansei desse vídeo aqui Falta um pouco pra acabar Eu não vou terminar de ver essa fita aqui, não Tô trazendo mais pro que vocês pediram pra mim Falaram que foi uma jantada monstra E de fato algumas coisas foram realmente umas boas jantadas Mas eu achei um vídeo um pouco fútil assim Pra ser sincero Eu acho que algumas coisas aí de carteirada foram desnecessárias, sabe? Tipo Você pode refutar a pessoa A fala daquela mina ali Com duas, três palavras, tá ligado? Você não precisa ficar mostrando o que tem, o que não tem E eu achei uma atitude assim Meio paia da Ismail também, sabe? Tá certo que elas tão numa treta e tal O Ismael aqui tá do lado Que eu acredito ser o mais correto de toda essa treta Mas sei lá, mano Eu não curto quando a parada vai muito pra um lado tão fútil assim E é isso Enfim Deixa nos comentários aí Falou, velho Tchau, tchau e a paz do Senhor Tchau, tchau